Sabes que este ano a Expo Cosmética vos esteja 15 anos? Claro que sei! A beleza vai ser o mote da Tortúlia moderada pelo Manuel Serrão. Pois é, ouvi dizer. Ainda por cima também lá vão estar o Fernando Póvoas, a Liliana Campos, a Vera Deus, o Francisco Campos, o Alcino Lima... Fantástico! Expo Cosmética, 24 a 26 de Abril. Expo Nor. Grandes feiras, grandes negócios.